E aí pessoal do canal, tudo bom? Adriano de Novara trazendo pra vocês mais uma novidade Dessa vez eu vou ensinar vocês a fazer um Fogareiro de emergência Pra você aí que tá passando por essa crise Acabou o gás, não tá achando gás O gás tá muito caro ou algum tipo Você pode fazer esse fogareirozinho aí Super simpático, super tranquilo aí Que você consegue fazer E utilizar ele, fazer sua comida Sem problema algum, ou mesmo Se for acampar, tiver num ambiente Mais assim, selvagem, digamos assim Você vai conseguir fazer a sua comida Com tranquilidade, certo? Mas antes de começar o vídeo aí, o tutorial pra vocês Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o joinha, deixar aquele like, né? E o principal Se inscrever, porque eu tô vendo que muita gente Tá assistindo, tá se inscrevendo E aí daqui a pouco eu olho e falo Ninguém tá se inscrevendo, então não tem ninguém Interessado, né? Então se inscreve no canal Aí, não deixa de se inscrever, beleza? Sem mais delongas, vamos nessa aula O que vocês vão precisar pra fazer esse fogareiro? Duas latinhas Um martelo Tesoura Um prego Vou mostrar bem pra vocês aqui, ó Um prego E uma canetinha Dessas de marcar a CD, certo? Então, vamos começar Qual que é o primeiro procedimento? O primeiro procedimento é a gente cortar As latinhas Então a gente vai cortar o fundo das latinhas A gente vai colocar Dois dedos, certo? Dois dedinhos É o suficiente A gente vem aqui, dois dedinhos Marca Certo? Aí a gente faz o que? Segura A canetinha bem fixa Aonde a gente marcou E E gira a lata Só precisa girar a lata E ele já vai fazer o marca A marca em toda A volta Certo? Aproveitando que a caneta tá fixa A gente já marca A segunda A segunda latinha também Assim A gente já tem uma marcação Igual Nas latinhas Não tem erro Vamos lá Marcou bem marcado Deixada de cantinho Aqui, ó Marcadinho Marca do um Marca do outro Chegou a hora da gente cortar Não se deve utilizar tesoura Sei que muita gente vai falar Ah, vai usar tesoura De fato Tesoura ela fica cega Utilizando Porém Essa aqui é uma tesoura Que eu já usei bastante ela Então não tem problema algum A latinha consegue ser Cortada Ó Tranquilinho Tinha um pouquinho de água Na minha latinha aqui, ó Então a gente só vem Cortando a rebarba Opa, escapou Então a gente vem aqui, ó Só Retira a rebarba Retira a rebarba Da latinha Vamos cortar a segunda latinha também Muito bem Temos aqui as duas latinhas cortadas já Certo? Depois a gente pode passar uma lixa Você pode lixar aqui as beiradinhas e tudo mais Só que lembrando Isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer Para uma situação emergencial Então, sinceramente Não precisa ficar tão bem acabadinho Certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar uma das Uma dos fundinhos da lata Certo? E vamos aqui marcar Mais ou menos o meio Certo? Nesse meio a gente vai fazer o que? A gente vai pegar O nosso prego Certo? Pegamos o preguinho E batemos A latinha é muito frágil Então Se der uma batidinha aqui Ela já Já fura Fiz um furinho Perfeitinho aqui Sem muita crise Depois Nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer Mais Quatro furos Em formato De cruz Certo? Então Vamos lá Fazer os furinhos Que são Os furos Para remédio ditos Que vão esquentar A nossa água O nosso alimento Como vai ser? Eu vou fazer Quatro Marcações Quatro furinhos Formando uma cruz Certo? E depois que fizer isso A gente vai fazer mais dois furos Em cada espaço Que sobrou Então Vamos lá Vou dar o primeiro Muito bem Vamos lá Todos os furinhos feitos Nas laterais Os furinhos Para poder encher De combustível O seu folgareiro Já está feito Chegou a hora de Encaixar uma lata na outra Mas Para facilitar O que a gente faz? A gente Dá uma leve Amassada Na latinha Na borda Da outra lata Certo? Amassar toda a borda Usando o cabo do próprio Martelinho Aqui Pronto Ele vai ficar assim Meio amassado Mesmo Talvez se você tiver Um martelo Com um cabo mais redondo Você consegue fazer ele Ficar mais redondinho Mas enfim Vamos encaixar Uma na outra Dá um pouquinho De trabalho Dá um pouquinho De trabalho Mas Você consegue encaixar Uma latinha Dentro da outra Deixe bem encaixada O máximo que conseguir Olha lá E aí você vai chegar Daí este resultado Na verdade Eu meio amassou Aqui um pouquinho Mas não tem problema De ele amassar assim Não tem problema algum Olha lá E encaixou Agora você já tem O foguereiro Base Agora eu vou ensinar Para vocês Como acender ele Certo pessoal? Bem Para acender o foguereiro Nós vamos fazer o que? Vamos colocar primeiro Um copinho Um pouco do álcool E vamos colocar No seu mini foguereiro E vai deixar Ele entrar Tudo dentro Do foguereiro Feito isso Vamos colocar uma moeda Para ele não sair Não sair fogu do meio Do foguereiro E aí a gente acende Uma outra quantidade De álcool Ali no caso Eu fiz acender Para poder Acender o foguereiro Pegamos o nosso foguereiro Com um agregador E E vamos colocar Fogo nele Ele demora um pouquinho Mas ele pega o foguereiro Olha que legal E aí E aí E aí E aí Bem legal, né? Bem legal Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal De deixar seu joinha, deixar o like, comentar Compartilhar com os amigos Assim eu vou saber que vocês estão gostando cada vez mais deste conteúdo E aí eu acabo trazendo mais e mais aqui no canal Pra vocês poderem assistir, certo pessoal? Vou ficando por aqui, valeu, falou, fui!